O prazo para fazer a declaração do Imposto de Renda vai até o dia 31 de maio. Em Mato Grosso do Sul, a Receita Federal deve receber mais de 600 mil declarações. As informações com Miriam Valadares. Miriam, bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que acompanham o BORMS. Todas as pessoas que tiveram rendimentos tributáveis superior a R$ 30.639,90 devem fazer a declaração do Imposto de Renda. E sobre este assunto, eu converso com o delegado da Receita Federal, Zumilson Custódio. Gostaria que o senhor falasse qual é a expectativa de arrecadação deste ano. Bom dia. Bom dia. Então, neste ano, nós temos aí uma previsão de entrega de mais de 623 mil declarações de contribuintes de Mato Grosso do Sul. A expectativa é que os contribuintes cumpram sua obrigação, não atrasem, não incidam em multa, né? Porque o não envio dentro do prazo, que é de 15 de março até 31 de maio, vai ensejar a aplicação de multa sobre esse contribuinte. E as novidades deste ano, tem? Então, a grande novidade, que na realidade já vem desde o ano passado, é a declaração pré-preenchida. É o contribuinte poder acessar as informações que a Secretaria da Receita Federal já dispõe a seu respeito e ele pode importar a declaração já pré-preenchida com todas as informações. Então, o risco de erro é muito menor. Então, assim, já tem as informações da Receita Federal e facilita muito o preenchimento por parte do contribuinte. E tem aquela declaração mais complexa? Então, assim, em regra, qualquer pessoa pode fazer sua própria declaração. Principalmente aquelas pessoas que têm uma única fonte pagadora, né? São assalariados. São declarações no modelo mais simples. O que a gente alerta é para aquelas pessoas que têm alguma movimentação financeira mais complexa ou que teve uma movimentação patrimonial, comprou um imóvel, vendeu um imóvel e que precisam, por exemplo, apurar ganho em capital. Então, nessas hipóteses mais complexas, a gente orienta que sempre que possível seja contratado um profissional para preencher essa declaração. E outra recomendação, não deixar para a última hora. Exatamente. O problema da última hora é que, além de, muitas vezes, o contribuinte não se preparar, não reunir todos os documentos e virar aquela pressa, também tem questões tecnológicas. Pode ser que, nos últimos dias, o excesso de demanda congestione a rede, dificulte a transmissão dessas declarações. E o certo é que, encerrado o prazo, fecho o horário, após isso aí, o sistema passa a recepcionar novamente, mas coincidência da multa por atraso. Então, não deixem para a última hora, verifiquem seus documentos, confirem seus recibos e preenchem sua declaração, confiram e enviem a declaração dentro do prazo. Em geral, o que deve ser declarado? Nós temos a questão principal dos rendimentos, né? Então, o assalariado, todos os rendimentos com vínculo empregatício, a pessoa que é autônoma, que trabalha por conta, todos os rendimentos que ela recebeu, que ela oferiu durante o ano calamidade de 2023. E, além da questão da movimentação financeira, tem também a questão patrimonial, que é a evolução patrimonial do contribuinte perante a Receita Federal. Então, isso é acompanhado de perto. A cada crescimo patrimonial tem que corresponder uma fonte de renda, né? Então, não pode ter patrimônio descoberto. Assim como, quando é feita uma venda superior ao que o valor de compra, tem que ser pago o imposto sobre o ganho de capital. Então, essa parte também é importantíssima na declaração do contribuinte. Dúvidas no site da Receita? Então, as dúvidas podem ser tiradas no site da Receita e, muito importante, no site da Receita existem perguntas e respostas, que a gente conhece popularmente por perguntão. Ali nós temos todas as dúvidas que já foram consagradas, que os contribuintes já tiveram, sobre todos os assuntos do declaração de imposto de renda. Então, ali é só acessar e procurar a sua dúvida que você vai encontrar. E, em último caso, também temos o atendimento presencial. E esse é uma novidade. Nós vamos ter alguns plantões aqui na Receita Federal que nós vamos divulgar oportunamente. Ok, muito obrigada por suas informações. Lembrando que a declaração deve ser feita até o dia 31 de maio. Voltamos ao estúdio. Tá certo, Miriam. Muito obrigado pelas informações. Não perca o prazo aí, viu, para a declaração do imposto de renda. Consulte um contador, busque informações para você não ter complicações futuras, tá?